Fala galera, beleza? Aqui é a Cream Boy. Estou iniciando uma série de guias do Fortnite Salve o Mundo. Até a presente data estou com 140 dias de jogo, o que me faz um dos brasileiros mais antigos do PVE. O objetivo dessa série é transmitir o conhecimento que adquiri até agora, mas pode ser que em algum momento eu não zele tanto pela edição do vídeo, até mesmo porque eu não sou nenhum expert. Mas o meu objetivo aqui é estar dando o recado. Esse projeto até o momento tem 6 vídeos no programa, então é importante que você se inscreva para não perder nenhum, porque de certa forma o assunto de um vídeo vai depender do outro. E por favor galera, vocês podem estar deixando sugestões de mais vídeos nos comentários. O assunto que eu ver que vocês tem mais dificuldade, eu estarei acrescentando também no projeto para futuros vídeos. Dica número 1. Jogue em grupo. Jogar em grupo é importante para poder compartilhar armas. As vezes alguém do grupo tem a sorte de tirar um plano de arma que é excelente, então essa pessoa pode estar grafitando para os outros do grupo e todos estarem usando a mesma arma. Da mesma forma, quando essa arma já ficar ruim, pode ser que outro já teve sorte de tirar outra arma e assim poder compor o kit de armas do grupo. Compartilhar os materiais para poder estar fazendo cada vez mais missões e protegendo melhor os objetivos. É importante para dividir o trabalho. O jogo é cooperativo galera, então se todo mundo fizer um pouquinho, ninguém se cansa. E combinar os buffs de diferentes classes. Por exemplo, o construtor gasta menos material construindo e consegue defender melhor a estrutura do objetivo. O forasteiro tem facilidade para farmar, para poder estar trazendo recurso para a montagem da defesa. Dica número 2. Jogue em outras regiões. Parece ser difícil, mas é uma coisa muito simples galera. Basta clicar no menu principal, no canto superior direito na sua tela. Clica naquela engrenagem que aparece. Vai na opção jogo e região de pareamento. Pode ser que você está tentando fazer um mapa e não está encontrando pessoas para fazer junto com você. Tente em outra região, pode ser que dê certo. Dica número 3. Essa eu vou chamar de dica do Mickey. É não fique na Disney. Quando você entra no mapa, todo mundo sabe o que tem que fazer. E acredite, a coisa mais comum que tem são players perdidos andando pelo mapa. Seja fazendo objetivos secundários, ou até mesmo fazendo alguma missão secundária que ele tem. Deixe isso para depois. Aproveite o momento que você está com o seu grupo e tente rushar o número máximo de missões possíveis. Dica número 4. Essa vai me custar um dislike, mas eu tenho o que falar galera. Não cache V-Bucks com a skin do Battle Royale. Isso é um erro muito comum de quem vem do PVP. Lembre-se galera, cada escudo são 10 defesas, totalizando 1050 V-Bucks por escudo. Cabou, acabou. Já era. Não vai ganhar mais. E se você estiver fraco, sua progressão ficará engessada nos outros mapas. Porque cada mapa, a defesa do escudo vai ficando cada vez mais difícil. E os alertas de missão você terá diariamente. Compre principalmente no começo a Super Lhama Cheia de Gente e a Super Lhama do Troll. Que são as duas lhamas que tem maior chance de vir em Mítico. Veja bem, eu disse Super Lhamas. Só aqui começa com Super no nome. Pense comigo. Quanto mais você progredir no Salve o Mundo, mais mapas você terá liberado. Quanto mais mapas liberados você tem, maior a chance de aparecer missão de V-Bucks. Você pode acompanhar qual missão está dando V-Bucks naquele momento, através do site Storm Shield que eu vou deixar na descrição do vídeo. Dica número 5. Recolha diariamente os pontos de pesquisa. Recolher os pontos de pesquisa é uma das maneiras de ficar forte no jogo. Liberando e aumentando os espaços de sobrevivente nos espadrões. O único freio dessa dica é o próprio tempo. Então, mesmo nos dias que você não for jogar, logue pelo menos para pegar os pontos de pesquisa. Porque eles param de se acumular. Dica número 6. E não menos importante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreva no canal. E deixe nos comentários qual dica você achou mais interessante e mais te ajudou. Valeu. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.